Cláudio de Souza, de Salvador, Bahia, pergunta o seguinte, o PAN teve como destaque a participação de atletas financiados por empresas privadas. O senhor está falando em financiamento de empresas. Como comunista, o senhor se incomoda com essa situação? Não. O Estado, eu acredito, um projeto que o meu partido, o PCdoB, defende, é que o Estado tem um protagonismo importante no desenvolvimento da economia. Agora, não compete ao Estado sustentar, manter, financiar toda e qualquer atividade humana. Ele tem uma contribuição e o setor produtivo, o setor empresarial no Brasil, que tem uma economia complexa e sofisticada, tem um papel importantíssimo. E eu fico feliz de que algumas empresas participam de financiamento no atletismo. Por exemplo, nós temos um importante número de atletas que são patrocinados por empresas privadas, mas ainda é muito pouco. Temos que mobilizar muito mais o empresariado no Brasil. Ministro, com relação exatamente aos patrocínios e as leis, foi colocado aqui e nós temos aí o Estado da Arte. Atletismo, natação e principalmente o vôlei. É o primeiro mundo do nosso esporte. E nos Jogos Pan-Americanos a gente sentiu também esse contraste. Quer dizer, a última medalha de ouro conquistada pelo Flávio Sareta, um esportista profissional, mas a primeira pelo Diogo Silva, que é a confederação dele, não consegue fazer a confederação do Taekwondo, não tem aquela capacitação para fazer o recebimento da lei e o repasse. Como é que vão ficar esses atletas agora na sequência para a sua preparação olímpica se nós lembrarmos que o Diogo, ele mesmo, caso específico, foi quarto colocado na Olimpíada de Atenas. Quer dizer, um quarto colocado numa Olimpíada que fez um protesto lá e quase faz outro protesto aqui. Não está na hora de amparar esse tipo de atleta? Eu não tenho a menor dúvida e creio que a capacitação dos gestores, insisto, nas confederações e dos governos é muito importante até para se utilizar as possibilidades. O caso do Diogo, para mim, é um caso clássico. O Diogo, inclusive, me agrada a firmeza com que ele se posiciona. Eu sou daqueles que acredito que os atletas deveriam se posicionar mais, até porque eles são agentes importantíssimos da vida esportiva brasileira. E tive o cuidado, depois dos Jogos Olímpicos de Atenas, de acompanhar de perto, para que checasse o Diogo e iria se inscrever e receber o programa Bolsa Atleta. Atleta porque ele teve um resultado muito interessante. O Diogo passou a receber esse benefício, não é? Que é um programa do governo federal. Depois, por problemas burocráticos, formais, acabou sendo interrompido. O que nós temos que fazer, Álvaro, é ampliar essa, digamos assim, rede de atendimento para os nossos atletas.